ja, 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 ja oi 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 no vídeo então eu tenho que usar um dos sinais e a rosa e a listen não é muito muito e eu tenho que ver e eu tenho que ver eu tenho que ver eu tenho que ver o vídeo e isso passar super para o vídeo Vou te falar sobre o meu vídeo Vou te falar sobre o Trigworth Que vão te falar sobre o meu vídeo De flesta de Trigworths É uma das favoritas E eu vou te falar sobre o vídeo E o que eu acho que eu acho Que eu acho que eu acho que tem um pouco Então eu tenho um telefone Telefone, telefone, telefone E o primeiro é Bobla 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 Peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-peu-pe Blonda 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 Seja agora abraço Blunda Blonda 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 Liga 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 니까 like like choc choc vocês diz choc 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 Eu vou falar com um excelenteilanço. Leitor elétrica. Fly um gatos CRUCHAB. Iamente col hin Prix e白 parking de milhas áut Beck. Blir um excelente convívio a água. É isto que a mãe sabe mais. amuficiais. Ela, ela está como um berg Ou um materials como um berg Ou uma etiqueta de vergonha Klippa Veldid tingles... 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 tingle... 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 ting Birra luta! Gude! Gude! Gude, 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 gude! Gude! Plontar na quadra E se a gente ficar feliz e o dano! Svenska! Svenska Läppsyl 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 Eller vissa säger Cerat 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 Coconut Coconuta coconut 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 Cote 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 They don't think so many languages Cote 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 a squatão a squatão que eu yea respira muito importante quidda Está aqui Olha aqui 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 Saks Sexta 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 Sexte 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 Vatten 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 Visky 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 Mjölk Mjölk Melk Melk Choklad Melk Choklad Melk Choklad Melk Choklad Tvix Snicka Gl 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 Lá, Lá, Lá Kväll Glitter 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 Glita, glita, glita Glita, 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 glita Glita, 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 glita Glita, glita, glita Nu börjar den här videon lita mot Sitt! Slut, 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 slut Jag hoppas att du har blivit lite avslappnat av de här wordsen Och att du kanske kan slappna av under de här tiderna lite mer Então, like hennem o vídeo O que você acha E preenumerar Eu acho que nós temos que Estar com 5 mil especialistas Então, eu vou pensar em um pouco Então, like, 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 like Prenumerar 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 Subscribe to my channel Please Make me so happy Happy, happy, happy Happy, happy, happy So, good night, good night Good night, good night, good night